Pode liberar Aqui dá pra liberar Esse aqui não vai chegar o tsunami pra cá Libera Pode ficar tranquilo A cidade não pode parar A economia A gente tem que ter um Equilibrar a economia Não é porque tá tendo um tsunami que a cidade inteira Tem que parar Tá chegando O tsunami tá chegando O prefeito Limas Ordenou pra eu continuar trabalhando Na minha barraquinha de cachorro quente Na praia Disse que a economia não pode parar Seja o que Deus quiser Meu Deus Meu Deus O tsunami cobriu totalmente o parque Meu Deus do céu Que isso Esse aqui não vai chegar o tsunami pra cá Meu amigo Meu amigo É um tsunami muito grande Ferrou Ferrou Fujam pras colinas A economia Volta Tem que Tem que Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem que evacuar Tem que evacuar Evacua Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que desastre A Lety veio falar que você não acabou Continua um beijo na boca Galzinho Meu Deus Que desastre Tchau!